Aqui no programa A galera participa O resumo do dia está aqui no mercado do Porto, mercado tradicional da Cuiabania Onde você encontra produtos de ótima qualidade, ótima procedência Ocorre que eles estavam entristecidos com a possibilidade de que a prefeitura poderia começar a grande reforma E atrapalharia o final de ano dos permissionários Mas parece que a Nilza já tem novidades para trazer para a gente Nilza, era essa a preocupação de vocês, né? Isso, até ontem, inicialmente a gente sabia que ia ser fechado todo o entorno do mercado Ou seja, a gente ia ficar sem estacionamento Os estacionamentos seriam só externos O que prejudicaria carga e descarga, prejudicaria os clientes E nós, permissionários, que também trazemos alguns produtos Que tem que estacionar aqui dentro e descarregar Só que ontem formamos uma comissão aqui Vários, vários permissionários Fizemos uma reunião com a organização E falamos que isso era inviável Então seria melhor que se fechasse o mercado Porque um mercado sem estacionamento não tem cliente E outra coisa que também estava afetando é a falta de banheiros Construíram uma área onde vai ficar provisoriamente as lanchonetes No entanto, não construiu o banheiro E até então, o que eles diziam? Que não teria como construir imediatamente E o químico era muito caro E que por esse motivo ia continuar só o banheiro interno aqui do mercado Agora, a gente acionou o programa do Roberto França Tendo em vista o alcance que esse programa tem É a grande audiência dele E também pelo fato que o Roberto França é um cliente assíduo E é um grande defensor dos permissionários Então, agora a gente pede o quê? Que essa obra seja acompanhada Tanto pelo programa do Roberto França Mas por toda a imprensa No sentido de que não deixe que essa obra Seja como a maioria das obras públicas Que começa, demora a terminar E muitas vezes nem terminam Entendeu? Assim, vai gerar um transtorno Mas vai trazer qualidade Tanto para o nosso promissionário Quanto para os clientes Império da farinha, né? Então, Ivone, parece que no fritar dos ovos Foi decidido positivamente, né? Positivo Só que nós gostaríamos que não estivesse acontecendo nesse momento, né? Mas já que é lei, vamos cumprir a lei, né? Mas nós só queremos tranquilizar nossos clientes Que vai ter o espaço para eles estacionar Se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar eles com o carrinho Nós, eles podem vir tranquilos Que nós vamos dar a exposição deles Para nós ajudar eles O Léo é aqui, permissionário da queijaria do Léo Muito conhecida, muito tradicional Léo, o pessoal estava bastante tenso, né? Preocupado Final de ano é uma época Uma das pessoas buscam as compras de Natal De Réveillon, de Ano Novo E agora, parece-me que a decisão da Prefeitura foi sábia, né? Não, com certeza, na relação, como diz a nossa colega aqui Permissionária, Nilza Toda reforma gera frustrações A gente está ciente disso aí Há de vir comigo que vai ser uma melhora para todos Principalmente para a Cuiabania Que é apaixonada por esse mercado do Porto E aproveitar a oportunidade de agradecer Toda a equipe do Roberto França Que o Roberto também é um consumidor ativo aqui do mercado Mas deixar ciente que vai estar o estacionamento disponível A gente vai estar fazendo de tudo para atender normalmente Verônica da Queijos e Doces Verônica, está contente também, como todo mundo Vai ter a obra, mas deixando vocês trabalharem no final do ano, né? Com certeza Essa obra estava sendo esperada há mais de 10 anos Uma reforma Por isso que a gente chamou o programa de vocês aqui Que é bem visível pela população cuiabana E a gente precisa que o público não entenda que o mercado vai ser fechado E sim vai ser uma reforma com estruturas muito boas para todos Dona Maria, conhecida aqui, Dona Maria do Queijo Dona Maria ficou feliz com a decisão Quer dizer, final de ano Para a reforma E vocês poderão comercializar livremente, né? Sim, achei muito importante essa decisão Inclusive, eu sou cuiabana, como diz o cuiabano, Chape Cruz Estamos aqui há 4 anos nesta barraca E aviso as minhas clientes que quando falar reforma A feira não está fechada A feira está aberta para todos O baiano do queijo está feliz também Melhora sim, né, baiano? É, a melhora é para todo mundo, né? Não só para nós, como para toda a população cuiabana, né? Que depende de uma feira Uma feira que já vem mudando aí de vários lugares E chegou aqui hoje para melhoras para todo mundo Espero que a clientela venha para a feira Não vai impedir nada de ninguém vir comprar produto nenhum Um abraço aí, Roberto França Que Deus abençoe você